Fala galera, seja bem-vindo aqui ao nosso canal do Vale Concurso, sou professor Breno Praga, é um prazer estar com vocês, sempre trazendo dicas, análises de edital e últimas informações relacionadas a concursos públicos. Então você que está se preparando, você que está estudando para concurso público, não deixe de acompanhar o nosso canal, sempre trazemos aqui informações recentes para você relacionadas a vários concursos pelo Brasil. Hoje vamos trazer para você aqui informações relacionadas ao concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar do Piauí. Essa dobradinha aí para você, trazendo informações sobre esses concursos que estão aguardados, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, já está quente o edital aí prestes a sair e Polícia Militar do Piauí, que já era para ter saído, mas a pandemia na época foi uma das justificativas do governador com relação a esse edital e ele está tendo uma retomada. Mas vamos aqui com mais detalhes, com mais informações sobre cada um deles, tá? Antes de mais nada, obrigado pelo seu like, se você deixou o seu like aí valeu, se você não deixou, deixe seu like aí, não paga boleto, não chega na sua casa nenhuma cobrança, tá? É aqui ó, na descrição do vídeo, tem todas as informações relacionadas ao nosso site, aos nossos cursos, fique à vontade aqui na descrição do vídeo, você encontra mais informações. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, Facebook, WhatsApp, está aqui também. Temos um grupo do Telegram para você estudar aqui, focado, questões, várias questões lá que a gente coloca no grupo, também está aqui na descrição do vídeo, ative o sininho para continuar recebendo mais informações como essa sobre concursos públicos e vamos embora, tá? Vamos embora aqui, Vale Concurso, sempre trazendo para você informações aí hoje com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então nós já tínhamos algumas informações relacionadas a esse concurso, agora contrato com a banca é oficializado. Eu até queria ter trago esse vídeo aqui um pouco antes para vocês, alguns motivos aqui não deixaram isso acontecer, mas está aí para você essa informação aí sobre a banca, né? Então o concurso, ele tem algumas etapas, né? Antes de abrir o concurso, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Pessoal, quando é que vai sair esse determinado concurso? Quando é que sai concurso lá para determinada área? Muitas pessoas não entendem. Então o concurso, para que saia o edital, existem etapas, existem fases no qual o governo tem cumprido. Então primeiro, o governo, ele identifica a necessidade de abertura de um concurso. E posso dizer para você com total clareza que todos os órgãos hoje, principalmente o de segurança pública, tem uma extrema necessidade, né? O efetivo está abaixo do que é previsto em lei. Assim é um exemplo da própria Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o efetivo muito baixo. Então uma vez que o efetivo está abaixo, né? O governador vê essa necessidade, ou o delegado-geral de polícia, né? Ou o secretário responsável pela pasta da segurança pública, ele autoriza uma abertura de concurso. Uma vez que ele autorizou, né? É montada uma comissão para organizar esse concurso. Essa comissão, ela vai fazer a escolha da banca, ela vai elaborar o edital, colocar, né? Ver quais são os requisitos para entrar no cargo e assim vai. E aí, após a escolha da banca, é então aberto o edital. Então tem todas as etapas que devem ser cumpridas. O concurso da Polícia Civil, né? Ele já estava, já está bem adiantado, beleza? E já tem até estimativa de quantidade de vagas, né? São 301 vagas para os cargos de agente, escrivão e delegado. E a remuneração aí de até 16.600, né? A remuneração de delegado aí. É um concurso muito aguardado aí, o da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Beleza? Então tá aí, ó. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte oficializou o contrato com a Fundação Getúlio Vargas. Então, já havia escolhido a banca Getúlio Vargas, né? A Fundação FGV, né? A Fundação Getúlio Vargas, né? A famosa FGV. Já havia, já tinha sido escolhida. É aquela banca que gosta de trazer casos, né? João, Policial Civil, etc e tal. Vamos focar muito nessa banca aí. Vamos trazer muita questão para você aí, dessa banca, para a gente poder preparar para esse concurso. Então, agora foi oficializado esse contrato. O extrato de contrato divulgado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte, em 6 de novembro, né? Foi recente agora. Foi feito na modalidade de dispensa de licitação. A parceria entre a Polícia Civil do Rio Grande do Norte e a FGV terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o máximo de 60 meses, beleza? É o tempo aí, né? Esse contrato com a Polícia Civil. Já com a banca definida, a expectativa é de que o edital deve ser publicado nas próximas semanas. Então, agora a banca já foi definida. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a publicação do edital, beleza? Edital que, inclusive, já está sendo elaborada, com todas as matérias que vai cair na prova, os requisitos, teste físico, dentre vários outros assuntos. A celeridade só aconteceu em virtude que a Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Estado optou pela descentralização do concurso da PCRN, sendo a corporação responsável pela organização do seu certame. Então, a própria Polícia Civil ficou responsável por essa organização. Então, isso deixou o concurso mais célebre, né? Não tem que ficar pedindo benção para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. A própria Polícia Civil é quem está organizando, é quem está correndo atrás de tudo. O novo certame da Polícia Civil, do RN, né? Do Rio Grande do Norte, possui autorização para provimento de 301 vagas, como nós já vimos falado, agente, escrivão e delegado. Essas remunerações que vão variar de R$ 4.731 a R$ 16.600. Então, é uma excelente remuneração aí, ó. Essa remuneração de R$ 4.731, agente e escrivão, R$ 16.600, delegado. As provas devem acontecer no início de 2021, conforme declarações da delegada-chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Pensa você aí, iniciar o ano de 2021, já imaginando uma progressão salarial de R$ 4.731. É a grande vantagem do concurso. É uma coisa que eu sempre falo aqui, né, nas nossas análises. A vantagem do concurso público é que você escolhe o seu salário. Isso mesmo, você procura o que você quer ganhar. Você procura pelo Brasil. Eu quero ganhar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 10.000. E você corre atrás disso. A forma mais democrática é o concurso público. Você concorre com você mesmo. Você concorre com os desafios da prova. Claro, nós temos lá a concorrência de vagas, etc. Mas não depende de conchavos, não depende de padrinho, não depende de quem indica. Depende apenas do seu esforço e da sua preparação. Isso é importante, né? Requisitos e salários. Para concorrer aos cargos, será necessário nível superior, em qualquer área, com exceção do cargo de delegado, né, que aí exige o bacharel em direito, exige a especificação de direito. Para a gente, escrivão, os ganhos iniciais são de... Então, está aqui, ó, R$ 6.266, quando você estiver na categoria especial, beleza? R$ 5.222, na primeira classe, R$ 4.351, segunda classe, R$ 3.626, terceira classe, R$ 3.22, quarta classe, né? A tabela aí, eu acho que está pendente de atualização, tá? Essa tabela acho que está pendente de atualização. Mas, enfim, né, dependente disso, se eu for pegar aí, né, já é uma excelente remuneração, não é verdade? O agente de polícia do Rio Grande do Norte, conforme o último edital, tem exigência de diploma, devidamente registrado, de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Professor, vale sequencial, né, pode-se ter um sequencial, um tecnólogo? Sequencial, não, né? O tecnólogo, acredito que sim, tem que ver mais especificamente o edital, mas tecnólogo não teria problema, não, beleza? Esses cursos tecnólogos aí, um ano e meio, né? Tem que ver os pormenores da lei, mas aí fala graduação, né, em nível superior. Tem que ver esses detalhes aí. O agente tem missão de levantar todas as informações que conduzam ao esclarecimento dos delitos denunciados, subsidiando o delegado de polícia civil com elementos necessários para a conclusão do inquérito policial, efetuar prisões em flagrante, busca pessoal e apreensões, cumprir mandados expedidos pela autoridade policial competente, dirigir conforme habilitação e de acordo com a devida designação, veículos automotores em missões policiais e nos empenhos de atividades nos diversos setores da polícia civil, entre outras tarefas. Então, tá aí quais são as atribuições do agente de polícia, beleza? É o braço direito ali do delegado, né, no quesito campo, né, no quesito ação. Então, aí ele cumpre mandados, né, ajuda aí na busca e apreensão, beleza? Efetua prisão em flagrante. Então, dirige viatura. A pessoa tem que ter CNH? Claro, né, tem que ter CNH por quê? Você vai dirigir viatura. Tem que tirar minha CNH? Com certeza, eu acredito que daqui a alguns anos, né, pouco, daqui brevemente, todos os concursos de segurança pública, principalmente os de carreira policial, serão todos aí nível superior. Não vai demorar muito isso acontecer. Claro, né, tem que fazer alteração na lei. O que define os requisitos para entrar em um cargo é a lei. Se na polícia civil é nível superior, é porque a lei diz isso. Então, é o legislativo que tem que alterar a lei, né, claro, às vezes por proposta do poder executivo ou por proposta da própria classe, né, de sindicato, etc. Mas, é uma tendência, né, os concursos que eram nível médio estão passando para nível superior. É a grande tendência, né, então, você já tem que começar a pensar sobre isso também. E, principalmente, sobre a CNH, né, se você... Primeiro que é um ganho para a sua própria vida, né, você ter a sua carteira de habilitação. Isso já é uma coisa positiva para você mesmo. E depois que também, né, não faz sentido você dirigir viaturas, né, e não ter a sua habilitação. Não exigir habilitação para o cargo. Então, já pensou se todo mundo entrasse na polícia civil sem habilitação, quem ia dirigir viatura? Por fim, o cargo de escrivão de polícia exige diploma devidamente também aí de nível superior. Qual que é a atribuição, professor? Professor, tá aí, ó. O cargo tem missão de dar cumprimento às formalidades processuais na lavratura de autos, termos, mandados e demais atos próprios do seu ofício, definidos em lei. Lavrar autos de prisão em flagrante, flagrante de delito, né, autos de exibição e apreensão em flagrante de delito e termos e boletins circunstanciados de ocorrência, o TCO, quando determinado pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, elaborar termos de entrega de objetos e valores apreendidos de ordem da autoridade policial, reduzir a termo as declarações, os interrogatórios, os depoimentos, os autos de prisão em flagrante, as acariações, os reconhecimentos, as resistências, as reconstituições, os recolhimentos e outros procedimentos policiais assemelhados, entre outras. Então, tá aí, ó, o escrivão de polícia é o braço direito do delegado, né, no quesito aí burocrático, na papelada, né, na parte administrativa. Então, é função muito importante também na polícia civil, beleza? Já trabalha mais redigindo, né, os documentos aí. O último concurso, veja você, né, tem pouco tempo, foi em 2008 o último concurso, nada mais, nada menos que 12 anos. Então, é um concurso aí muito aguardado pela própria classe, né, os próprios policiais civis querem muito este concurso, por quê? Porque a tropa está sobrecarregada. Então, na época, foram oferecidas 438 vagas nos cargos de escrivão, foi 107, agente 263 e delegado 68. A prova do concurso foi composta por 100 questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos básicos, foram 30 questões, e específicos, que foram 70. Em conhecimentos básicos, para todos os cargos, foram cobrados conhecimentos nas matérias de língua portuguesa, noções de informática e atualidades. Então, língua portuguesa e informática são duas disciplinas que têm caído muito em prova. Língua portuguesa nem se fala, né, língua portuguesa é garantido, né, de cair em prova, é uma matéria que você tem que estudar, né, com certeza absoluta, você tem que estudar, beleza? Língua portuguesa aí, o pessoal, ah, já vi isso aqui, né, já vi isso aqui em alguns lugares, etc. Não preciso disso, fica tranquilo, né, não fica não, tem que ficar esperto, tá? Tem que ficar esperto, porque língua portuguesa é uma das que mais reprova em concurso, é uma das que mais reprova em concurso. Nosso curso aí, você tem a professora Angélica, que com maestria, né, te faz toda a orientação aí, todo o passo a passo, né? Então, você que já saiu da escola, a polícia civil tem essa vantagem, não tem limite de idade máxima, né, não tem o máximo de idade ali. Claro, né, tem aquela idade compulsória que você tem que se aposentar, você não vai entrar na polícia civil com 70 anos. Mas não é igual a instituição militar, né, que tem lá 30, 35, né, variando de cada estado. Então, às vezes, acontece da pessoa ter saído do ensino médio há muito tempo. A pessoa vai fazer concurso da polícia civil, tem 40, 45 anos ali, já tem muito tempo que não vê o português. Então, essas pessoas aí que têm uma dificuldade maior, é quem já está saindo do nível médio ali. E, para mim, né, a vantagem do concurso, você pensa assim, ah, eu tenho 40 anos, eu vou sair bem atrás de quem está saindo do nível médio. Aquela molecada, 18, 19 anos ali, não é bem assim. Porque no ensino médio você não tem questões de direito, você não tem atualidade, você não tem informática. Então, está mais ou menos no paro ali, mais ou menos pau a pau, como a gente diz aí. O português, talvez, aí, a molecada, né, digamos assim, saia na frente. Mas isso não te impede, né, de se esforçar e correr atrás. Estuda em português. Se você não tem definido ainda um concurso, ah, eu estou pensando qual concurso que eu vou fazer aqui, já comece pelo português, porque português é algo que cai em qualquer concurso, beleza? Então, já vai começando pelo português, aí, se você ainda está em dúvida, em qual concurso você vai estudar. A gente não sabe se o edital vai bater aqui em cima dessas questões, né. Geralmente, a FGV não é de cobrar 100 questões, talvez venha um número menor do que isso. E também, então, a gente não sabe se vai vir especificamente essas disciplinas que vieram aqui no último edital. Mas, enfim, por enquanto, a gente bate do Ida aqui no último edital, que é de 2008. Geralmente, a tendência da banca é repetir aí a matéria do último edital. Conhecimento específico, aí, dizendo se foi cobrado de acordo com o cargo, conforme disposto a seguir. Então, por exemplo, agente e escrivão, totalmente pertinente ao que seria hoje. Eu acho que não vai fugir disso aí. Eu acho que os conhecimentos específicos vão manter isso aí, porque totalmente voltada à carreira. Noções de criminalística, noções de medicina legal, noções de direito administrativo, de direito constitucional, noções de direito penal e de processo penal. legislação complementar a matéria penal e o processo penal penal. E aqui dentro você tem várias leis extravagantes. Marida Penha, organização criminosa, lei de drogas, desarmamento, estatuto de desarmamento. Talvez tenha alguma outra que não me lembro aqui agora. Talvez tenha estatuto de criança e adolescente, dentre várias outras extravagantes. Então, aqui, legislação complementar a matéria penal e processo penal penal é bem ampla. Tem a nova lei lá que trata sobre, eles falam em estatuto do delegado, é a lei que trata sobre a investigação conduzida pelo delegado de polícia. É uma lei nova que tem uma tendência muito grande de cair. É a lei de prisões, a lei de prisão. Então, demais leis aí que podem ser cobradas relacionadas a processo penal e o próprio direito penal. Beleza? Lei orgânica e estatuto da polícia civil do Rio Grande do Norte. Então, também é outra que tem uma tendência a ser cobrada. Não deve fugir disso, né? Aí você tem que observar também, tomar cuidado para não pegar material antigo. Às vezes você pega lá a portila de quem já passou no concurso há 12 anos atrás, o material está todo desatualizado. Então, procure estar sempre o material atualizado, isso é importante, tá? Em 2019, nós tivemos o pacote anticrime, no qual alterou várias leis aí de direito penal. É o tal do pacote do Moro, não sei se vocês lembram disso. O pacote anticrime. Alterou o código penal, alterou a lei de execução penal, alterou o estatuto de armamento, dentre várias outras leis aí. Beleza? Então, fique ligado com relação a esse pacote anticrime. A prova escrita discursiva teve valor de 10 pontos e constitui na elaboração de um texto, de no máximo 30 linhas, acerca dos objetos de avaliação constantes no edital. Então, teve também redação. Beleza? Professor, nos cursos do Vale aí, tem redação? Sim, você tem aqui um curso de redação dentro do curso. Beleza? Mais de mil questões relacionadas a essa matéria. Fique à vontade para resolver. E aí, entramos na parte da avaliação física. Pessoal, o que eu mais vejo aí é gente sendo reprovada em teste físico. De bobeira. Beleza? De bobeira. O teste físico, ele não só é bom para a sua preparação da prova, mas também para o seu próprio condicionamento físico. Então, se você está um pouco acima do peso, você está um pouco sedentário, já vai fazendo as suas caminhadas, tá? Ah, professor, eu vou esperar passar na prova para ver se eu começo a fazer meu teste físico aqui, começo a fazer minha correria do dia a dia. Não é bom. Primeiro, porque você pode ser reprovado. Já pensou? Você se esforçar, virar madrugada estudando e ser reprovado num teste físico, algo que não é tão difícil assim. Se você treinar aí, é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo. Então, vai fazendo aí as suas caminhadas, né? Tentando aí acompanhar um peso bacana para você entrar nesse ritmo aí e começar a acreditar. Você tem que acreditar que vai dar certo. Quando você começa a acreditar que vai dar certo, o seu empenho vai ser maior. Você pode ter certeza disso. Então, se você ficar naquela, eu vou esperar passar para ir para o próximo passo. Quer dizer, você talvez não está acreditando no seu potencial. Então, acredite no seu potencial, comece já a imaginar, eu vou passar. Claro, tem que buscar, né? Tem que correr atrás, tem que estudar de fato. Mas, quando você começa a correr atrás, fala, eu vou passar, vai dar certo. E já começa a colocar na sua cabeça aquilo, começa a fazer a sua caminhada, a sua corrida leve. É uma obrigação que você cria, é uma meta que você cria para a sua vida. Isso é importante. Isso é extremamente importante, tá? Então, já vai aí, ó. Foi caráter eliminatório, essa avaliação física aí. E avaliou se o candidato esteve em condições físicas plenas para desempenhar as tarefas inerentes aos cargos de delegado, agente e escrival. Aliás, aqui está falando delegado e agente, né? O candidato foi considerado apto ou inapto na avaliação física. Ele teve que fazer aí, ó, barra, a barra fixa. Geralmente, a barra fixa é, eu acho que eles falam dinâmica, né? Para o homem, ou seja, você sobe e desce na barra, eleva o queixo, ultrapassa da posição da barra. E, geralmente, a mulher, a mulher fica, eu acho que se chama de barra estática. A mulher fica parada na barra aí em uma determinada quantidade de segundos. Flexão abdominal, beleza? Aí tem que ver qual é o estilo de abdominal, né? Se é um abdominal remador, né? Não me lembro aqui agora. E corrida de 12 minutos, conforme sexo candidato. Então, corrida de 12 minutos, eu acho que o percurso deve ser diferente de acordo com o sexo de cada candidato. Está aí, ó. Está na tela, então, aí, ó. A barra dinâmica, né? Masculino, mínimo de 5 repetições. Então, você tinha que fazer no mínimo 5. A flexão abdominal, mínimo de 35 repetições. Não é difícil. A corrida de 12 minutos, com a distância de 2,1 km. Já no feminino, é a barra estática. É o mínimo 15 segundos. Então, você levanta, você fica na barra, eles tiram o banquinho e você tem que ficar pendurado a 15 segundos aí. Não é difícil. Flexão abdominal, mínimo de 26 repetições. E corrida de 12 minutos, com a distância de 1,6 km. Beleza? Depois você vai na sua casa aí, na sua rua aí. Tenta ver se você consegue fazer isso para já ir se acostumando. Beleza? Agora, vamos aqui ao concurso da Polícia Militar do Piauí. Então, a galera do Piauí chega junto aqui. Vamos lá falar um pouco sobre esse estado maravilhoso, né? Inclusive, eu quero mandar um grande abraço aí para a Major Elisete. A Major Elisete aí, que é gente bacana aí. E já fizemos até um sorteio aí no Instagram da Major Elisete. É uma pessoa muito bacana. Faz muitos vídeos aí relacionados à Polícia Militar do Piauí. Ela é major na Polícia Militar do Piauí. Grande abraço aí, né, Major Elisete. Aqui do Vale Concurso, aqui do professor Fraga. Beleza? Então, vamos lá. O concurso da Polícia Militar do Piauí era um concurso que eu acredito que se não tivéssemos a pandemia, ele já teria saído. Ele já estava com o edital aberto aí. Mas vamos lá. Comandante confia em edital neste ano pela Nucep, né? Ele acredita que esse edital realmente saia ainda este ano. Comandante da Polícia Militar do Piauí, Coronel Lindomar Castilho, né? O nome do cara aí. Beleza? Lindomar Castilho. O seu futuro comandante aí da Polícia Militar. Beleza? Se você concorda, diga amém. Tem que acreditar. Coloca amém no vídeo aí. Afirmou que o edital do concurso da Polícia Militar do Piauí pode ser publicado ainda este ano. É isso mesmo. Galera do Piauí, deixa o like aí, hein? Compartilha com a galera aí essas informações. O Vale Concurso sempre trazendo informações para você aqui de concurso. Se você quer continuar a receber essas informações e outras, é só ativar o sininho de notificação. A publicação, no entanto, depende do aval do governo e da equipe econômica do Estado. Em entrevista ao portal Cidade Verde, o comandante afirmou que acredita no aval para 500 vagas e depois mais 500, totalizando assim mil oportunidades para praças e oficiais. Então, provavelmente, vai ser um edital que vai chamar duas turmas de 500 vagas. Olha a fala do seu futuro comandante aí, ó. Acreditamos que ainda este ano sairá o edital do concurso. Já houve tentativas com o governador e há interesses por parte dele, mas ele está analisando o melhor momento e as condições financeiras do Estado. Estamos confiantes que, ainda este ano, o governador possa autorizar, disse o próprio comandante. Ainda de acordo com o Lindomar Castilho, o núcleo de concurso e promoção de eventos do Nucep seria, então, a banca organizadora. Olha o que ele disse, ó. Vamos trabalhar para lançar este ano ainda pelo Nucep. É um concurso demorado, né? É um concurso demorando, né? Ele colocou demorando, mas é demorado. Porque são seis etapas, são seis meses de formação para a praça. Para os oficiais, são dois anos. Um concurso como esse, lançado agora, só teremos soldado pronto em 2022. Então, tem que lançar rápido. Então, são várias etapas, né? O concurso de segurança pública. Você pega aí, tem a prova, né? Tem a avaliação psicológica, o teste físico, avaliação médica, investigação social, tem peris, tem curso de formação. Então, tudo isso aí, várias etapas para você deixar um soldado pronto aí em 2022, né? Está bom ainda. Ele está colocando uma data. Não é uma data ruim, não. Tomara que saia essa data mesmo. O cargo de soldado tem um nível médio como requisito, enquanto a exigência para o oficial da Polícia Militar é de bacharel em direito. Esse concurso está sendo aguardado desde 2019. Esses ganhos, né? Pode variar entre R$300,00 a R$6.000,00. Bacana. Último concurso, quando é que aconteceu? Foi em 2017. Foi recente. Não tem muito tempo. Último concurso com vagas para soldado ocorreu em 2017. Naquele ano, o edital foi divulgado em março, com a oferta de 400 oportunidades para a carreira, tem o nível médio como requisito. O vencimento inicial na época era de R$300,00. A lotação dos classificados ocorreu nos batalhões de Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Avelino Lopes, Urussuí, São Raimundo Nonato, Piripiri, Poeiras e Bom Jesus, no Piauí. No caso, os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva, exame de saúde, teste físico, o TAF, exame psicológico e a investigação social. Então, está aí. Esse concurso tão aguardado. Você do Nordeste, a galera do Nordeste, grande abraço aí. Cada ponto do Nordeste. Temos muitos inscritos aqui no canal, pessoal acompanhante muito do Nordeste aí. Por isso, um grande abraço para a galera do Nordeste. O Nordeste, que é um continente dentro do Brasil. O Nordeste que é bem grande. A galera bem concurseira aí. A galera que é estudiosa do Nordeste. A galera que acompanha e corre atrás. O pessoal, o bom do Nordeste aqui é tudo muito perto ali. É um estado muito perto. O pessoal se desloca muito. Apesar que o concurso hoje ficou algo assim, bem globalizado. Todo mundo do Brasil todo vai atrás de uma vaga aí. O povo do Sul vai para o Norte, o povo do Norte vai para o Sul e assim vai. Isso é bom. Você vai ver. Você vai passar nessa prova. Você vai correr atrás. Vai passar nessa prova. Quando você tomar posse, você vai ver gente do Brasil inteiro. Vai estar do seu lado ali. Uma pessoa que vai estar ali. Companheiro de farda. Companheiro de polícia civil. Vai ser lá de Minas Gerais, de São Paulo, do Sul e assim vai. Beleza? Pessoal, firme e forte na luta. Continue conosco. Vamos fazer hoje ainda também informações sobre o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então não saia daí. Se inscreva no canal aqui. Ative o sininho para você ficar sempre por dentro. Muito obrigado. Você que ficou comigo até o final aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, na descrição do vídeo você encontra todas as informações relacionadas ao atendimento do Vale Concurso. Estamos no WhatsApp, Instagram, Facebook. Temos aqui os nossos links do nosso site. Fique à vontade. Se ficou alguma dúvida, nos chame. Não vá para a prova. Não comece os seus estudos sem antes você tirar a sua dúvida. Talvez a gente do Vale Concurso, a nossa equipe, está pronta para te atender. Pode te ajudar. Beleza? Grande abraço. Firme e forte na luta. Fiquem com Deus. Aqui vale a pena. Valeu! Tchau, tchau, tchau.